Mata-mata apesar de não ser a tática do Ituano no primeiro tempo, picando o jogo, não dando ritmo para a equipe do Botafogo, foram 14 faltas no primeiro tempo e essa daí é a saída infeliz do Filipe. A falha, a participação forte. Decisiva, essa imagem é muito clara, ele erra a bola e atinge o jogador. E a primeira chegada pelo lado direito com o Pacheco, o cruzamento foi e encontrou a cabeça do